Olá, meu nome é Sérgio Rodrigues e eu sou apaixonado por flautas e hoje nós vamos aprender a tocar o kazu. Para quem não conhece, o kazu, na verdade, é um instrumento muito barato, muito simples de tocar e o segredo dele não é sopro, é o canto. Você não vai soprar, você vai cantar. Se você soprar, não sai som nenhum. Agora, se você vibrar a sua corda vocal, parabéns pra você, só que como se fosse um tu. Aí ele vibra, porque ele tem essa membranazinha que vai perceber essa vibração da sua corda vocal. Então o segredo aqui é cantar, não é soprar. Vamos experimentar? Legal, né? Gostou do vídeo? Clique em curtir, coloque nos comentários se você já conhecia o kazu, se você já toca o kazu em alguma banda ou toca em casa e compartilha com seus amigos também. Até o próximo vídeo! Tchau! E aí 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 E aí